Aleluia, quero saudar a minha igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Quantos estão felizes de estar adorando o nome do Senhor Jesus nessa noite? Aleluia, eu não sei como você chegou aqui Mas eu sei que aquele que abriu o mar vermelho, ele está aqui nessa noite pra te abençoar Aleluia Quando estiver frente ao mar E não puder atravessar Chame esse homem com fé Só ele abre o ar Não tenha medo, irmão Se atreste e fará Deus vai te dar E você vai em tu ar Sabe o quê? O iludar A vitória Toda vez que o mar vermelho tiver que passar Chame, irmão, esse homem para te ajudar E reivindicar as mais difíceis que mais te ver Pode chamar de novo Se passares pelo povo não vai te encomar Se nas águas tu passares não pode acordar Mas se é como o Israel do meu abençoar E no nome do Senhor E no grito Do outro lado do céu Ei, quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar Me responde Quem é esse que pode fazer o mar Quando? 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 No momento em que a tempestade vier Sabe o que ele faz? Ele vem com toda a dor e garante Não tem o que ter o poder de fazer em Israel Caminhar por entre as águas do mar No meio e meio Sabe o que ele fez? Fez caminho no meio do mar Pode o povo de Israel passar E o meio aqui é estrela pra te fazer cantar Cantar, cantar, cantar Fui numa vitória Ei, quando eu estiver frente ao mar E quando eu estiver na cabeça Eu me sinto, eu me sinto, eu me sinto Só ele me abençoar Eu tenho medo Meu Filho de Israel Dio Não tem o que ter o poder deשות Eu me sinto, eu me mero Meu golpe E o couro Toda vez que o mar vermelho Tire o que é da sua Chame, me chame, me chame, me chame Chame, me chame Chame, me chame, me chame Que chove, não venha ao lado Eu quero te convidar a servir de profeta nesta noite Eu quero te convidar a servir de profeta nesta noite Eu quero te convidar a servir de profeta nesta noite Pode chamar esse nome dele Vem as águas, põe o meu nome Vem as águas, põe o meu nome Vem as águas, põe o meu nome Passa a mão e saia o meu nome Vem o nome do Senhor, vem o meu nome Vem a glória Do outro lado Do outro lado A glória da sua mão Do outro lado Do outro lado